Máquina do Tempo Na segunda metade dos anos 80, a banda Miami Sound Machine lançava o álbum Primitive Love. Nele, a música que impulsionou a carreira solo da cubana Gloria Estefan. A balada colocou o grupo pela primeira vez no topo da parada norte-americana. No resto do mundo, o sucesso não foi tão arrebatador. Mesmo assim, conseguiram figurar na lista das 20 músicas mais tocadas em alguns países. No Brasil, a canção Words Get It Away foi a 14ª mais tocada e integrou a trilha sonora da novela O Outro, de Agnaldo Silva, estrelada por Francisco Coco e por Natália Dovale. Lembra disso? E aí mais uma Máquina do Tempo, musicão da Gloria Estefan. Você já sabe o que fazer, curte o vídeo, deixa no comentário sua sugestão de Máquina do Tempo e compartilha essa pérola com os amigos. Até a próxima! Um reencontro com os grandes sucessos!